A Palavra de Deus nos diz em Mateus 6, 6 e 7 Quando orares, entra no quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. Quero convidar você a fazer isso agora. A entrar no quarto do seu interior, esse lugar dentro de você onde Deus habita, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo habita, onde o Pai das Misericórdias, ali no segredo da sua oração, vai lhe conduzindo a experienciar o amor que Ele tem por você, pela sua vida, o amor que Ele tem pela sua existência, você que muitas vezes perdeu o sentido da sua vida. Hoje, o Pai das Misericórdias quer trazer você para muito perto do coração dEle, para que você reencontre o sentido da sua vida. Queremos rezar o terço ao Pai das Misericórdias, fazendo essa experiência de ir na intimidade com Ele e apresentando as nossas súplicas, apresentando os nossos pedidos, apresentando as nossas angústias, medos, aflições, colocando nas mãos do Pai das Misericórdias tudo aquilo que são inquietações, os problemas da sua casa, os problemas da sua família, a sua dificuldade pessoal em até mesmo abrir o seu coração para esse momento, vai apresentando, apresente as suas preocupações, aquilo que agora está ocupando o lugar de Deus no centro do seu coração. Vai apresentando a Ele toda a sua vida. Vamos rezar juntos o terço ao Pai das Misericórdias. Nas contas grandes, rezemos o Pai Nosso. Nas contas pequenas, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre ponços e latos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nesta primeira dezena, rezemos ao Pai das Misericórdias, pela restauração das famílias. Coloque a sua família. Rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Na segunda dezena, rezemos juntos pelos doentes e pelos agonizantes. Coloque aquela pessoa que você ama e que está hospitalizado, que está na UTI ou que está vivendo um momento de grave enfermidade. Rezemos ao Pai das Misericórdias. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Nessa terceira dezena Rezemos por todos os desempregados Por aqueles que estão com dívidas E com preocupações exageradas Rezemos ao Pai das Misericórdias Que sabe do que nós precisamos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Seja feita a vossa vontade Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Nessa quarta dezena, vamos rezar por aqueles que se afastaram da igreja, por aqueles que estão distantes. Rezemos pelas almas do purgatório. Rezemos também por aqueles que estão hoje necessitados de uma graça, de um milagre em suas vidas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nesta quinta dezena, rezemos ao Pai das misericórdias pela nossa nação, pedindo o derramamento do Espírito Santo sobre todas as nações, de maneira especial à nossa nação. Rezemos ao Pai das misericórdias. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.